Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Daniel. Nesta aula, vamos falar sobre a origem do objeto e sobre o pivot point. Vou movimentar o monke aqui para o lado direito para dar um exemplo. Quando eu faço rotação ou escala, perceba que a transformação parte desta bolinha aqui. Ela é a origem do objeto, ela que é a raiz das transformações do objeto. Se, por exemplo, eu venho no modo de edição do macaco e movimento todos os polígonos para trás, perceba que a origem ainda estará no mesmo local. Se eu fizer a rotação, a rotação ainda acontece a partir dele. Para retornar para lá, eu seleciono todo o objeto e trago para cá. Então, você só movimenta a superfície do objeto e a origem junto, quando você está no object mode. Então, por isso, tome cuidado, porque quando você entra no modo de edição, e vamos supor que você deleta todos os vértices, o objeto foi excluído? Não foi excluído, porque a origem dele ainda existe. Se você vir aqui no object mode, você ainda consegue selecioná-lo. O que acontece é que não tem mais nenhum polígono nele, então, não tem objeto. Mas, se você selecionar ele com o botão direito, vir no Edit Mode, apertar Shift-A e adicionar um novo objeto, a origem volta a ter uma superfície. Agora, como eu manipulo esta origem? Da seguinte maneira, vamos supor que o macaco esteja aqui atrás. Se eu venho aqui no painel de ferramentas, vai ter debaixo do Join e do Duplicate e do Delete, vai ter o setOrigem. Se você colocar Geometry to Origin, significa que toda a geometria vai ser calculada e vai vir para cima da origem. Vamos ver. Vou dar Ctrl-Z para retornar. Agora, se eu colocar Origin to Geometry, ele vai exatamente para o centro da geometria, da superfície do objeto. Veja só. Se eu clicar em Origin to 3D Cursor, o que vai acontecer? A minha origem vai exatamente para o 3D Cursor, que é esta mira aqui. Vamos lá. Origin to 3D Cursor. E Origin para o Centro de Massa, ele vai meio que calcular o valor do objeto e deixar exatamente no centro de massa nele. É algo mais físico, que eu nem sei explicar, porque as opções que eu utilizo são sempre estas três primeiras. E se eu quiser ter mais controle da localização da minha origem? Eu posso utilizar o atalho Shift-S, que é o Snap do cursor e outras opções. Se eu seleciono, por exemplo, este vértice e aparto Shift-S e venho para Cursor to Selected, veja só, o cursor veio para a minha seleção. E ao vir no objeto, no modo de objeto e vir aqui no Origin to 3D Cursor, a origem foi exatamente para o 3D Cursor. Então, com a opção do Shift-S, você consegue manipular o cursor para qualquer lugar da malha. Aqui é o cursor to Selected, e deixar a origem aonde eu desejo. Aqui, a origem do 3D Cursor, veja só, e a rotação e a escala sempre vai partir daquele ponto. Agora, vamos falar sobre o Pivot Point. O que é o Pivot Point? É a partir de onde o Blender vai fazer as transformações. Se eu adiciono, por exemplo, 3 cubos aqui, Shift-D, aperto Shift-D para duplicar, seleciono todos e rotaciono, a rotação sempre vai ser a partir do ponto médio entre eles. Mas se eu não quiser isso, eu posso vir aqui no Pivot Point e mudar. Se eu colocar aqui, por exemplo, Active Aliment, que vai ser o último objeto selecionado, que é esse mais clarinho, a rotação ou a escala vai partir dele. Se eu clicar em Origens Individuais, a rotação ou a escala vai partir sempre de cada um, de maneira individual. Veja só, olha lá. Se eu clicar em 13 Cursor, a escala e rotação sempre vai partir do cursor, olha lá. Por isso que é interessante você saber utilizar a opção do Shift-S, onde é Cursor To Select, para você sempre fazer manipulação com base no cursor. Aqui eu tenho o Bold Inbox Center, que ele sempre vai considerar que o objeto seja uma caixa. Aqui eu vou adicionar o Monkey, ele não é uma caixa. Só que se eu deixar no Bold Inbox Center, ele sempre vai considerar que o centro é como se fosse uma caixa. Imagine que o Monkey vire uma caixa, aqui eu vou deixar no modo Bold Inbox, e o centro sempre vai ser ele, sempre vai ser o meio da caixa. Bem, o que nos interessa mesmo é mais essas três opções. Aproveitando que eu adicionei o Monkey aqui, o Pivot Point também funciona com base, funciona no modo de edição. Se eu deixo aqui no 3D Cursor, quando você manipula o polígono, faz a rotação ou a escala, sempre vai partir do 3D Cursor. Olha lá. Se eu deixo aqui no Divindual Origins, se eu deixo, por exemplo, polígonos selecionados de forma distante, a origem sempre vai ser o centro deles, na hora de fazer escala e rotação. Quando eu deixo no Active Aliment, ele sempre vai partir a transformação a partir do último vértice ou polígono selecionado. Como eu estou no modo Vertex, o último vértice selecionado foi esse, e a escala vai partir dele. Mas agora, se eu deixar no modo Face, o último selecionado foi esse, então a escala vai partir dele. E aqui eu tenho o objeto ativo, que é o último, e aqui eu tenho o por padrão, que é o Median Point. Ele sempre vai fazer a transformação com base no ponto médio. Uma coisa, tem um pequeno probleminha, se você clicar neste botão, você não consegue fazer rotação nem escala aqui no Blender, apenas movimentação. Quando eu era iniciante, eu sempre apertava nesse botão sem querer, e eu não conseguia fazer rotação nem escala. É só uma maneira de você fazer uma administração para você não fazer rotação nem escala, você limitar aquele objeto. Bem, pessoal, até a próxima aula. Ah, e não se esqueça de desabilitar esse botão para fazer transformações. E aí E aí E aí E aí